Bom, arrumamos a geladeira, certo? Agora, arrumar a casa, lavar louças, varrer o chão, ufa! Só de falar já cansa, não é mesmo? Imagine só no fim do dia como é que fica o nosso corpo, todo dolorido. Agora eu vou conversar com a mestre em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, a Bianca Vilela, que praticamente vai salvar as nossas vidas com dicas de postura correta na hora de realizarmos as atividades domésticas. Então vamos aprender! Tudo bom? Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite! E hoje, realmente, a gente vai dar um direcionamento para quem está em casa, fazendo trabalho doméstico, fazendo as atividades em home office, no computador. O termo dores nas costas bateu relevância máxima no Google. Nossa, então o pessoal está sofrendo mesmo! Sofrendo mesmo! A gente vai acabar com essa dor nas costas porque ninguém precisa sentir dor. Só de ver ela aqui, a gente vai fazer assim, ó. Já arrumamos a coluna. Já arrumamos a postura. Ai, Vivi, vocês, olha, aqui está todo mundo com a coluna em ordem, porque eu já olho, eu já faço aquele scanner. Mas a gente vai ajudar. E para quem está aí em casa que a gente não sabe como é que está, eu tenho certeza que tem muita gente sofrendo aí. Tiff e a Fito estão aqui porque eles podem demonstrar como eles fazem as atividades do dia a dia e depois você dá a dica de como eles deveriam fazer. Ou não fazem como fariam. Isso, eu gosto muito disso. É isso aí, Fivito, com certeza. Vamos começar pelo clássico, que é varrer a casa? Vamos! Ai, eu quero ver. Então a gente vai fazer quem? Qual aqui? Quem quer começar? Eu acho que a tia, porque ela tem gente sexo. A tia tem gente sexo de varrer. Exatamente, eu quero... Com o listado, ótimo, por favor. Eu vou aqui para trás. Fica à vontade, tia. Lembra quando você foi varrer para mim que você deu uma empinadinha de popô? Ai, gente, olha o pé. Gostei. É, ó. Essa é a forma certa de varrer, porque olha a coluna da tia. Como seria a postura errada que muita gente... Gente, é uma classe total, né? Maravilhosa. Imagina uma faxina, quanto tempo não duraria, né? Olha o carinho com que ela pega essa vassoura. O carinho que eu faço no chão, né, doutora? Sim, lógico. É que a tia é grande, né? É uma pessoa grande. E isso dificulta, sabia? É de família. É de família, não? É, eu sou assim, nadadora, tenho seu ombro largo. Sim, tá maravilhosa. Bom, aí ela fez perfeitamente, mas fica aqui. Fica aqui que eu vou te usar muito ainda. Qual seria o jeito errado? E eu vejo muita gente varrendo, que é arqueando as costas. Então, de forma desnecessária. A tia fez perfeito, que é mantendo a coluna ereta. Então, quando você mantém... Mas eu entendo quem arqueia. Por quê? Porque a gente não tá vendo a poeira direita, aquela forçada aí na boca. Eu faço assim, ó, bem assim mesmo. Como? Assim, ó. Eu acho que eu faço bem assim. Olhando pra baixo. Isso é errado, errado. Você olha ali, mas aí você movimenta o quê? Os olhos. Você pode movimentar os seus olhos. Mantém-se olhando pra baixo. Mas os ombros devem estar rotacionados pra trás. Entendi. E isso vale pra todas as atividades domésticas. Porque quando eu faço esse movimento de deixar os ombros pra frente... Vem cá, Fefito, que agora eu vou te pegar. De jeito. Vai lá, vai lá. Vira aqui. Aonde... Faça a postura errada, por favor. Que é isso. Olha onde vai sentir dor. Na lombar. Mas é até mais sexy, ó. Dá pra dar uma empinadinha. Fazer um pouquinho assim. Exatamente. A gente já tá fazendo um funkzinho aqui. Gostei. Gostei. E vai varrendo. De igual a que você vai varrendo. De igual a que você vai varrendo. E aí pode até fazer um passinho pra queimar a caloria. Não é bom. É o bom. Você falou isso, depois a gente... Deita, pã. Aí tá ficando... Ih, as coisas estão doendo. Por que você não fez nada? Exatamente. E passar roupa? Como que é? A mesma coisa. A gente tem o mesmo problema quando a gente vai passar roupa. Qualquer atividade doméstica, quando eu faço esse movimento aqui, vai incidir dores na minha lombar. E eu tenho outra estatística. 80% das pessoas tem ou já tiveram dores nas costas. Ah, eu tenho sempre, viu, doutor? Exatamente. E pior, 80%, se a gente pegar 80%, é quase todo mundo. E parte desse grupo, que já é gigante, tem dores crônicas, diárias. Então, todo dia, a pessoa tá lá com dor. Utilizando medicação. É verdade. Automedicação. Fica dependente, não é? Fica dependente. Eu tenho no pescoço. E eu acho que o Fefito também deve ter, não tem Fefito pelo celular. Mas eu acho o celular aqui, ó, tá no meu bolso já pra gente falar sobre ele, que ele é terrível. Então, você me perguntou, passar roupa, dobrar roupa também, a mesma coisa, gente. Eu vou dar uma dica, sempre mantenha os ombros rotacionados pra trás. Dá uma passadinha no espelho, dá uma olhada pra ver se os ombros estão assim. Se tiver assim, ó, roda pra trás. É um exercício compensatório. Então, você dá essa giradinha na hora, na hora. Então, gente, sempre prestando atenção, tá? Tá varrendo, tá passando roupa, tá dobrando roupa, tá pegando coisa. Quer que eu faça? Você quer que eu faça? Vai, vamos lá, por favor. Tem uma bolsa que trabalha... Você não vai queimar, viu? Tem uma bolsa que trabalha aqui, que é tua irmã, viu? Quem? Você é irmã da Celeste, eu tô achando. Você parece ela. Sim, dá. É, é. Parece a Celeste do Berchander. Você não vai queimar, porque 80% das pessoas têm dor nas costas, mas 100% queima roupa. Você passa assim e rebolando, tia? Eu peguei uma roupa do Jefito aqui, caríssima. Você... A tia rebola. Não, não é rebola, é que eu tô passando roupa e ao mesmo tempo tu não tá fazendo xixi. Aí você fica assim, entendeu? Ah, já fica assim, entendeu? Não pode... Olha, tem uma dica boa depois pro xixi, viu? Não pode segurar. Júlia? Sério? A bexiga enche, enche, enche. Como uma bexiga de festa. Nada a ver com o assunto, mas é importante o pessoal saber. Aí vai enchendo. Quando você esvazia... O que acontece com uma bexiga quando ela tá cheiona e ela esvazia? Ela fica cheia de ruguinhas, que são os canalículos. E aí vai enchendo de xixi. O xixizinho vai ficando parado ali. Infecção urinária. Ah, é? Muita gente tem infecção urinária e isso acontece no romóxido. Porque segura o xixi. Nas empresas. Segura o xixi. Então vai fazer xixi, para desmaçar ferro. Vai, exatamente. Deixa aí e vai fazer seu xixi. E aí aquela urina, né? Já mais velhinha, que não tá sendo expelida, junta um monte de bactéria formando a infecção de urina. Agora, doutora, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que a camelinha vai sair agora. Você vai, né? Não, não, faz primeiro. Não, eu vou fazer depois. Na hora que você voltar, eu vou perguntar. Ah, é? Tá. Beleza. Vou segurar aqui. E eu também quero saber sobre a postura correta na hora de trabalhar em casa. Boa. Volto já. Vamos lá, a sua pergunta ou a minha? A sua. A minha, primeiro? Por que não faz a sua, tia? Porque eu acho que a da tia tem a ver com a sua. Ah, é? Então faz a sua, tia. Não, eu não estou pensando nessa coisa de celular. Ah, sim. Que tem a ver com o trabalho. É, a minha era de cadeira. Ah, tá. Mas as duas estão ligadas. As duas estão super ligadas. Sabe qual é o problema tanto do computador, que depois a gente já vai lá mostrar, se der tempo, a gente vai mostrar porque é importante. E a do celular, tá aqui ó, pescoço. Os trabalhos domésticos realmente dão aquela incidência na dor lombar. Já os trabalhos sentados e também o celular, o problema é pescoço. Como eu devo usar o celular? Gente, é uma coisa tão fácil. Eu devo manter o celular alto e não baixo. Olha como eu fico. O meu pescoço fica muito dobrado. Gata, mais difícil. Se a gente usar na rua, a gente tem que usar assim pra proteger, pra quem levar, entendeu? Estamos no Brasil, na Avenida Paulista, então... E a gente quer descrição, aí dá uma baixada, assim. Não pode ver nada, tá certo. O correto seria aqui. Tá, perfeito. Vou ler a ficha assim agora também. E aí, como você vai fazer? Você não precisa colocar os braços lá na frente. Você relaxa os ombros, tá? Sempre dando aquela rotacionada pra trás, fundamental. Os cotovelos relaxados e aí você só levanta. A maquininha que o celular... É bem mais confortável mesmo. E aí, gente, tem uma dica, hein? Pra evitar a papadinha. Sim! Ah, eu não sabia. Como faz? Manter o nosso pescoço em 90 graus, que é um ângulo reto. Quando você fica aqui, ó, olha o que acontece. É verdade, doutor. Faz papada. Quando a gente coloca uma calça baixa, apertada, não fica aquela gordurinha localizada? Depois, pra perder, eu quero ver, eliminar aquilo. Também. A mesma coisa aqui, a papada, gente. Então, ó, mantém chique, poderoso, olha só. Olhando pra frente, pá, 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 pá. E você não vai ter dor no pescoço. Quer ver, Fefito? Olha pra baixo. Quando a gente tem esse ângulo aqui no pescoço, que é menor que 90 graus, você sabia que chega a incidir uma pressão de até 25 quilos nas suas vértebras cervicais? Sim, é um peso de oito cabeças, seis cabeças. Por isso que dói tanto o meu pescoço. Por isso que dói. As pessoas, imagina as crianças. Minha cabeça é maravilhosa. Não, a sua cabeça é maravilhosa. Mas o que acontece? São muitas cabeças. O seu pescoço foi feito pra segurar a sua cabeça. Uma cabeça só. Então você acaba tendo aqui uma pressão muito forte. Faz sentido. Bianca, quantas dicas maravilhosas. Eu te interrompo. Ah, não. Maravilhoso. Infelizmente eu vou ter que te interromper. Mas semana que vem você volta? Eu volto. E aí a gente vai falar, sabe do que, gente? Home office, pessoal que tá em casa. As dicas posturais pra quem tá no computador, morrendo de dor e a gente não vai mais deixar ninguém em casa ter dor. E mais do que isso, a gente vai trazer os melhores exercícios compensatórios pra sua coluna. Como o próprio nome já diz, eles vão compensar a sua coluna. Gente, ninguém mais vai ter dor, desconforto, aquela sensação de carregar o mundo nas costas. Regina Valpato vai gostar desse assunto. E eu vou deixar o Instagram da Bianca, que é arroba Bianca Vilela Oficial. O site é biancavilela.com.br. E a Bianca Vilela volta então semana que vem pra falar mais sobre esse assunto. Combinado, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Até já, menino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho